Olá, bem-vindo. Obrigada pela sua audiência. Uma luta diária contra a balança e um sentimento de fracasso, de tentar, tentar, mas não conseguir resistir aos prazeres da comida. O que faz homens e mulheres de todo o mundo não conseguirem atingir ou mesmo manter o peso ideal? Quem vive o drama de não conseguir emagrecer sabe que estar acima do peso é um golpe na autoestima e principalmente na saúde. Mas como vencer esses problemas e como resistir às tentações? Como conquistar de uma vez por todas a saúde para o corpo? Perda da vitalidade e da energia, estresse, baixa autoestima, doenças, consequências de um estilo de vida cada vez mais comum aos brasileiros. O excesso de peso já atinge mais da metade da população, segundo uma pesquisa recente do Ministério da Saúde. E o índice tende a aumentar. Com a falta de tempo e uma rotina cada vez mais cheia de compromissos, levar uma vida saudável é quase um luxo. Má alimentação, sedentarismo, dietas altamente restritivas e inúmeras tentativas frustradas de emagrecer. Qual o segredo para conquistar um corpo saudável? É, e é justamente para falar sobre esse assunto que sempre chama muito a atenção dos brasileiros, é que eu converso agora com o doutor Tiago Ferreira Lima, endocrinologista, que atua com emagrecimento e metabolismo. Doutor, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. E, bom, o senhor lida aí diariamente com pacientes que sofrem com excesso de peso, não é mesmo? Como é que é? Como é que são esses casos? É, geralmente são pessoas que passaram muito tempo cuidando de tudo e de todos e, em um dado momento, elas se olham e falam, agora é meu momento, agora eu preciso cuidar de mim e elas nos procuram para fazer toda uma análise do corpo, da saúde, dos exames e definir um novo planejamento de mudança de vida, né? Mudando os hábitos de vida e tendo um resultado. É, e vai falando justamente sobre a mudança nos hábitos, é que o verão está chegando e muita gente deseja perder peso de forma rápida, né? Sim. Isso é possível? O emagrecimento saudável é sinônimo de calma e planejamento? Sinônimo de planejamento, de calma não. Nós entendemos que a gordura a cada dia que se passa, está sendo descoberto novos prejuízos que ela faz ao nosso organismo, a nossa saúde em si. Se isso faz tão mal para o ser humano, por que eu vou levar muito tempo para perder? O problema está, após essa eliminação de peso, a pessoa voltar ao mesmo estilo de vida que ela estava. Isso sim é ruim, isso sim não é benéfico. Agora, se a pessoa perde peso, autoestima melhora e ela muda o programa de vida dela, o planejamento de vida, tudo fica melhor. Você desenvolveu um método de emagrecimento. Fala para a gente um pouco sobre o Metabolic Seven, não é mesmo? Isso. Esse método, ele consiste num arranjo multidisciplinar, no qual o primeiro passo é fazer uma avaliação muito crítica de todos os exames, sejam exames metabólicos, exames de imagem, exames que avaliar o estilo de vida dessa pessoa. Após esse mapeamento, é desenvolvido um planejamento de mudança dos hábitos de vida e nós vamos monitorando esse planejamento. Uma vez por semana a pessoa comparece à clínica e ele vai, ou seja, os ajustes são mínimos. Então, é diferente da pessoa que volta um mês depois, dois meses depois, no qual já passou do tempo de fazer esses ajustes. O Metabolic, ele segue um pilar envolvido onde se envolve nutrição, médico, médico-nutrição, fitoterápicos e suplementos alimentares. Esse método foi desenvolvido literalmente porque, alguns anos atrás, quando eu decidi estudar um pouco sobre emagrecimento, eu vi que as medicações que estavam sendo usadas não tinham nada a ver com emagrecimento. Então, nos estudos científicos dessas medicações, são os medicamentos de tachas pretas, só falavam que os emagrecimentos só acontecem mediante a dietas bem restritas. Gente, dietas bem restritas emagrecem todos. Se eu conseguir fazer uma dieta restrita com auxílio de suplementos, eu estou fazendo uma coisa muito saudável. Então, a gente foge das medicações, muda o estilo de vida da pessoa, faz um trabalho de uma forma exclusiva e única para cada indivíduo e a resposta acontece. Tá certo. Muito obrigada, doutor, pela sua entrevista. Obrigada por participar, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês. É isso aí. Eu conversei com o doutor Tiago Ferreira Lima, endocrinologista, que atua com emagrecimento e metabolismo. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto